Se você estiver fotografando um casamento sozinho, eu te aconselho que você tome muito cuidado com o horário que você sai do making-off, ou seja, o horário que você sai da arrumação dela. Se você está fotografando sozinho, você não pode correr o risco de chegar nem um segundinho atrasado. Ou seja, você corre o risco de chegar lá e os noivos já estarem entrando, porque acontece às vezes, né? A noiva liberou do making-off, aí ela avisa o sermonealista, ó, tô pronto, tô saindo daqui. E aí a sermonealista já começa a largar os padrinhos pra entrar, o noivo pra entrar, e talvez você não tenha chegado a tempo ainda. Então, eu como sempre, normalmente fotografo entre dois fotógrafos, o que que acontece? Caso isso aconteça do cerimonial já largar os padrinhos antes mesmo da noiva estar lá na igreja, é raro, mas às vezes acontece, não tem tanto problema que eu tenho meu segundo fotógrafo. Meu segundo fotógrafo, né? Um fotógrafo que trabalha comigo, no caso meu irmão, ele faz essas fotos de boa. Agora, se você estiver sozinho, não dá pra correr esse risco. Então, eu te aconselho que você saia alguns minutos antes. Aí nós temos um problema, que talvez você não consiga fazer os retratos da noiva, que eu acho muito importante ser feito. Ou seja, as pessoas terminam, a noiva, eu faço uns retratos dela sozinha, e aí eu saio pra cerimônia. Então, esse é o ideal no meu ponto de vista. Então, assim, o que acontece? Nesse caso, você tem que pedir pra noiva ficar pronta um pouco antes, pra você ter essa brecha pra ir pra cerimônia, ou você vai acabar ficando sem as fotos do retrato da noiva, o que eu acho ruim, mas eu acho menos ruim do que perder as entradas. Então, assim, saia do making-off antes que a noiva, beleza? Beleza?